Olá! Gente, esse eco todo é porque a casa é gigante. Cadê a câmera? É tão difícil enxergar a câmera do iPhone, né, aqui. Enfim, esse apartamento é gigante e é humanamente impossível eu colocar móveis suficientes pra acabar com o eco. Então, é eco que a gente tem. Então, eu tô bem youtuber, como vocês já sabem, e eu pensei em vir aqui e dar umas diquinhas das coisas que eu faço. Minha maquiagem preferida, faço normalmente quase todo dia, porque tem muita publi pra entregar, tem muita foto pra fazer, essas coisas assim. Então, vamos lá. Eu sempre começo limpando meu rosto, eu gosto muito de limpar com esse First in First da Simple Organic. Aqui, ó. Ai, gente, muito assim. Hi, Fong! Ai, vou botar até como capa. Acho que a Sofia Santino já fez. Gente, eu falo da Sofia Santino em todo vídeo, é porque é o único youtuber que eu acompanho. Simpa bem esse rosto. Tira o sebo dessa cara! Depois disso, eu começo as hidratações, porque depois que eu me mudei pra São Paulo, a minha pele agora é mista. Antes o cabelo era oleoso, a pele era oleosa, agora é tudo mista. Eu amo. Facilita a minha vida, mas mesmo assim eu preciso hidratar bastante, porque agora a pele tá mais seca do que o normal. Eu uso esse hidratante da Doze Skin aqui, ó. Muito maravilhoso. Taca ele aqui no pincel mesmo. Depois, eu venho hidratando as áreas mais ressecadas, as áreas mais que craquelam com esse Balm de Olhos da Simple Organic. Esse aqui, ó. É um pouquinho menino assim. Eu amo muito, mas eu não passo só nos olhos, eu passo aqui, né? Ele reduz o olheiro, ele é maravilhoso. Também passo aqui e aqui. Antes eu passava aqui, ó, me deu duas espinhas. Então tem que passar realmente só onde precisa muito de hidratação. A testa, às vezes, craquela. E agora eu vou passar um primer, esse aqui da Too Faced. Que chique! Esse aqui, ó. Eu acho que é primer, não sei lá em inglês, mas tá escrito Face Primer. Pego só um tequinho. Eu gosto de passar primer no meu nariz, porque como a maquiagem sai no nariz, meu Deus do céu. Olha essa pele. Ai, gente. Agora vamos oficialmente começar a maquiagem. Tô fazendo isso faz pouco tempo, mas eu tô vendo que tá ficando muito mais bonita a minha sobrancelha. Porque antes eu fazia de uma forma que ficava muito, sei lá, uma sobrancelha amanhã nos 2000, assim. E daí agora eu tô pegando esse sabonete de glicerina aqui. Taca um pouquinho de qualquer titi que a gente tiver em casa. E daí vem com a escovinha e pega o produto, ó. Ok, pegou o produto? Vou pegar um espelhinho aqui pra me auxiliar. Coloca ela pra cima. E eu começo pela sobrancelha, porque antes, às vezes, eu fazia, tipo, deixava pra depois esse processo. Mas daí quando eu botava, já tava com a base e tudo. Eu pegava o sabonete e, meu, eu ficava muito feio daí na base. Então eu tô começando fazendo isso agora. Ai, acho lindo esse efeito, tá? Esse efeito de gato espantado. Um efeito na outra também. Ai, eu não gosto de botar pro lado, porque eu acho que perde muito o volume, mas... Ó, primeiro eu faço isso. Daí depois disso, eu venho tirando o excesso de sabonete. Porque esse sabonete deixa muito feio depois que eu boto a base em cima. Então eu pego aqui um lencinho umedecido. E tiro qualquer resíduo que tenha ficado aqui, ó. Parece que a imagem tá muito bonita. Tô bem feliz. Porque normalmente eu fico muito chateada de fazer vídeo de maquiagem, porque não imprime assim o que eu tô fazendo. Mas parece que tá imprimindo. Tô vendo, bonitinho? Ó. E agora eu venho preenchendo a minha sobrancelha. Eu uso uma paleta, gente, minha. Tão velha. Tão... Já tá tão fodido. Olha aqui, da Morphe. Mas ela é perfeita. Tá um pouco até mofada. Tá. Eu pego esse aqui, ó. Tá vendo que já tem um buraco? E daí vamos tentar fazer uma cobertura um pouquinho mais leve. Ai, deu uma boa diferença. Claro, eu tô sem nenhuma maquiagem, então ainda fica um pouco estranho. Mas, ó. Com a maquiagem pronta vai ser tudo. Feito isso, vamos fazer o rolezinho do corretivo aqui embaixo. Maquiagem é assim, tá? Parece que vai dar tudo errado, mas no final dá tudo errado. Vou pegar aqui meu corretivo 24 horas, Estúdio Fix, da MAC. É, gente, é MAC que se fala. É, não é MAC. Acredita? Eu já fiz um trabalho pra eles e eles mandaram no briefing. Não é MAC de McDonald's. É MAC. Nunca faz ele. Pegou com um pincelzinho assim, língua de gato. É muito estranho fazer conteúdo de maquiagem pra internet, porque parece que todo mundo já sabe de tudo. De tanto conteúdo de maquiagem que tem já na internet. E eu fico mudeu. Será que eu tô falando alguma coisa diferente? Será que eu tô agregando na sua vida? Depois de fazer isso, eu venho esfumando. Ai, eu acho que arrasamos, ó. Mas ficou bonito? Ficou bonito? Confia, confia no processo. É isso, gente. Agora é só sair na rua, bem naturalzinha. Vamos pra base. Pra base, eu gosto de colocar um pouquinho desse glow primer da Biang. Boto ali. Sempre coloco nesse negocinho aqui, que é mais fácil pra mim. Coloco um trequinho. A minha base da MAC. Essa daqui é a Studio Fix. Studio Fix. A Cor. NC15. Ah, já tá escrito aqui na frente, né? Acho que sim. NC15 da MAC. Feito isso, eu venho com um pincelzinho também, língua de gato. Dou uma misturadinha aqui. Deixa eu misturar com vocês. Um negocinho. E vamos passando, como se estivesse rebocando uma parede. Eu gosto dessa base, que ela não seca. Ela não é uma base mate. Então eu consigo passar, então, do meu rosto. E ir trabalhando com ela, sabe? Gente, o bom de ter tatuagem no pescoço é que tu não se preocupa se o pescoço tá da mesma cor da cara. Tô passando assim, bem grosseiramente. Que depois eu venho esfumando com a Beauty Blender. Com a esponjinha. Gente, primeira vez que eu faço a sobrancelha exatamente assim como eu fiz no vídeo. Marquinha que bom, né? Se não fica bom, eu vou passar o vídeo do mesmo jeito. Hum, tu acha? Vem aqui com uma esponjinha lavadinha agora. Leve esbatidinha. Não sei, eu acho que deixa um visto tão lindo na pele, essa base. Passa um pouquinho também em cima da boca, que depois eu venho contornar, que eu vou ensinar. Ai, gente, passei no cabelo. Depois eu tiro. Na tatuagem. Tem gente que já falou, ai, Maria. Ai, fica a cor diferente. Passa na tatuagem, depois tira, gente. Fica esquisito de qualquer jeito, tá? Então eu prefiro passar antes da tatuagem e esfumar aqui, ó. Sabe? É o máximo que eu consigo entregar. Eu já tentei passar em cima dela e tirar só com um cotonetezinho, mas fica pior ainda. Leves esbatidinhas. Ficou bom, ficou bom. Tomara que esteja bom aí também. Depois disso, eu sempre venho fazendo contorno. E pro contorno eu vou usar um corretivo. Esse daqui da Too Faced, Born This Way. A cor é Mocha. Acho que é Mocha que se fala, né? Ó. Enfim, ele é super concentrado e bem levinho. Então por mais que seja um corretivo, não fica algo muito pesado na pele. Assim, ele é maravilhoso. Super detente. Eu gosto muito desse corretivo. Ó. Ó, bem de boinha aqui. Bem de boinha mesmo. Isso aqui já vai, ó. Me dá trabalho. Porque ele é muito pigmentado. E eu venho com um pincelzinho e esfumando isso aqui. Olha isso aqui, gente. Sério. Sério isso. Gente, eu já vou subindo aqui. Trabalhando com o produto pra não dar um... Pra não dar erro. Ó, nem normalmente eu já venho aqui no cantinho do olho. E já venho como se fosse o blush aqui, ó. Ai, gente, eu amo muito contorno. Gosto muito. Ai, gente, dá toda a diferença, né? E a mesma coisa do outro lado. Gente, é um produto muito pigmentado. Eu trabalho quase que com medo. Ó, vai empurrando pra raiz o cabelo. Ai, ficou belíssimo! Agora eu vou passar com o restinho que tem aqui, ó. Só o restinho já é o suficiente. E vamos para o nariz. Mas pro nariz eu gosto de ir mais de boa. Vou pegar o corretivo, colocar nesse rolezinho aqui. Pouquinho, muito, muito, muito pouquinho. E com o meu pincel que eu faço no nariz, eu vou dar uma batidinha de leve e deixar o produto aqui mesmo. Porque ele é bem pigmentado, né? Porque ele é bem pigmentado, né? Super forte. Então eu venho com a esponjinha aí. Dou uma ajudada aqui. Ai, gente, eu gosto, tá? Eu gosto. Pode passar aqui embaixo também. Pra dar um voluminho na boca. E esse é o contorninho, menina. Super natural. Agora bora pro corretivo, pras áreas de iluminação. Que eu vou usar também da Too Faced. de Born This Way. Mas esse aqui na cor Swan. Eu tô muito youtuber, né? Você tem orgulho de mim? Sim. Comprou? Ótimo. A gente tem dois quartos de visita aqui em casa. Pra quem não viu o tour, tem como deixar o link assim no vídeo? Gente, tô muito youtuber. Pra quem não viu o tour, tem o tour já aqui. Da nossa mansão. E tem dois quartos de visita. E um tava com cama tudo certinho. E daí agora a gente compra a cama pro outro. Enfim, vamos lá. Eu normalmente faço assim, ó. Coloco um tequinho aqui. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra lá. Daí venho aqui no nariz. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aí, favoritas. Coisa pouca. Eu já deixo o meu pó apostos. Então, bato ele. E deixo ele assim, ó. Com o produto já aqui embaixo. Pra ele já ficar livre. Gente, hoje eu fiz um contorno generoso. Deixa você contar aí uma gambiarra pra eu carregar meu celular. Ah, não importa. E por último, o nariz com batidinhas bem levinhas. Eu nem sei o que vocês estão enxergando. Porque tá super escura a tela aqui que tá acabando a bateria. Mas daqui a pouco vai voltar o ar. Ai, gente, eu tô achando lindo. Tomara que esteja imprimindo a beleza dessa pele. Bora continuar. Antes de estelar embaixo, essas patinhas no chão é o Barry. Barry, deixa eu mostrar a vocês o mundo. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O patinhas. O patinhas não pode não ver a cara da mãe. Tá gente, coisa. Bonito. Ó o contorno como a gente tá parecido, filho. Você também fez o contorninho? Vai, amor. Ok, agora pra selar, eu primeiro vou bater aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá tudo acumulado. Negócio básico, ó. Não só aqui, como em cima também. Ô, Barry, late também, porra. Fode, né? Ó, pego aqui um pouco de produto. Aqui, uma esponjinha. A esponjinha já tá velha aqui, arregaçada. E tato aqui. Ó. Gosto de botar bem aqui também. Um pouquinho em cima. Aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, me julguem. É isso aqui, ó. Pegar bastante produto. Deixar bem marcado aqui. Não sei, acho que fica bonito. Um dia, eu já fiz isso aqui torto, ficou esquisito. Mas e a vida? Ai, aqui em cima, eu pego um pincelzinho mais pesadinho, peraí. Pego o mesmo pó. Pronto. Eu vou deixar assim enquanto a gente faz o olho, tá? Depois eu tiro o pó. Pra fazer o olho, eu vou usar minha nova paleta da Too Faced. Olha isso aqui, gente. Muito linda, né? Sunset Stripped. Acho que se chama. É isso. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, ela tem um cheirinho de verão. Muito bom. Começo com um pincel bem gordinho. E pego um tonzinho bem clarinho, assim. Pode ser esse aqui, ó. E vou fazer a primeira parte do côncavo. Ó, eu venho aqui no cantinho, movimenta erculares. Mas eu faço primeiro o côncavo e depois já vou puxando aqui pra fora. Sacas. E puxa. E é isso. Eu gosto de já dar essa alongada aqui. Eu acho que fica muito lindo. Vamos para o segundo tom. Pegar um tom mais escuro. Que dessa paleta, cara. Tô pensando em fazer com o tom que eu nunca peguei. Deixa eu pegar outro pincel até. Vou pegar esse aqui que é um pouquinho mais... Como é o nome disso? Um pouquinho mais avermelhado. Acho que pode ficar bem bonito. Ai, que lindo. Vamos trazer pra cá. Daí esse aqui eu já não vou nem tão alto e nem tão pra dentro. Vai, eu dou uma puxadinha de lei. Gente, eu acho que esse pincel tava sujo de preto. Gente, eu não posso ter cometido esse erro. Pera aí. Tá, peguei outro pincel aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Tá lindo. A qualidade, gente, olha. Gosto muito da Too Faced, gente. Feito isso, eu vou pegar uma sombra quase preta. Que é essa aqui, ó. Bem escura. Que o nome é Black Scent. E um pincel assim, ó. Bem fininho. Ó, pega um pequinho, pequinho disso aqui. Eu vou fazer tipo um delineadinho no final. Sempre que eu vou mais leve no final. Carrega aqui. E só solta no final. Ó, algo assim. Gosto, gosto. E é isso. Feito isso, vou pegar um brilhinho. Que eu vou usar esse Sandy Chex. Gente, sou péssima em inglês. Esse aqui, ó. Olha que lindo isso. Ai, gente, sério. Maravilhosa. Vou pegar com o dedo mesmo. E botar no comecinho. Ai, gente, não dá pra pegar com o dedo quando tem uma unha desse tamanho, sério. Deixa eu pegar um pincel aqui. Ok, vou pegar um pincel achatadinho. Ai, que lindo. Meu Deus. Eu passo aqui no cantinho e dou uma subidinha, sabe? Só pra dar uma iluminada. Ok, agora vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo eu pego um pincel só. Pega o tom mais claro que a gente colocou. Vou passar esse aqui, ó. Esse aqui. Mais no finalzinho. Parte de sombra no olho é isso. Agora bora pro rímel. O rímel que eu vou usar é esse aqui, ó. Maxtac da Maqui. Maravilhoso. Lindíssimo. Olha isso aqui. Ai, gente, ele é tão lindo. Tão incrível. Vocês vão ver agora. Deixa eu até chegar mais pertinho aqui. Ó, eu gosto de primeiro colocar todo ele pra cima, como eu fiz. E depois eu trago ele pro lado. Não sei. Fira um efeito muito bonito. Um pro outro. Ó a boca aberta. Ai. Mas isso tá sujo, imagina. Ai, eu postava um toneirinho. Sempre que eu faço esse olho, a galera pergunta muito. Marinha, como é que tu faz esse olho? Passa pra mim. Como é que tu faz esse olho? É esse olho. É esse aqui. Ok. Gente, eu ia botar uns cílios puxiços, mas eu acho que tá tão lindo assim. Sabe? Eu normalmente coloco só o finalzinho. Ai, mas ficou tão belíssimo. Vou deixar assim. Agora eu vou tirar todo esse excesso de pó. Com um pincel bem fofinho. Gente, esqueci do blush. Vou passar esse blush aqui, ó. Da Sete Belo. Da quem disse Berenice. Gente, cheirinho disso aqui. Sério. Surreal. Esse daqui é em creme. Então dou umas batidinhas. Eu gosto de passar blush só aqui, ó. Tem uma pessoa que não gosta muito de blush. Sou eu. Eu quero comprar uns blushes mais neutros. Eu tenho uns que são muito rosados. Daí os rosados eu gosto de fazer assim. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar um. Tá dando pra ver, gente? Vai. Me dá de validação nos comentários. Pra ver se tá direito isso. Ainda falta boca. Vamos para a boca. Gente, eu quero muito colocar umas 80 gramas de ácido hialurônico na minha boca. Mas enquanto eu não tenho isso, eu tenho uma técnica. Que eu faço o seguinte. Pega um pincel assim, ó. Bem retinho. Eu não tô olhando muito pra vocês. Mas desculpa. Foi porque é muito mais fácil olhar pra mim pra ver se tá dando tudo certo. Mas enfim. Pega esse pincel bem retinho. A base da Pausa para Feminice. A cor é... PFF07. Essa aqui, ó. E é isso que eu uso na minha boca. Eu faço assim, ó. Uma gotinha aqui, ó. Eu pego essa gotinha. Faço assim. Tá dando pra ver? Ó. Presta atenção. Eu não gosto muito do rolê do arco do cupido aqui. Então eu faço reto. Ai, gente. O piercing sempre suja. Daí dá uma limpadinha assim, ó. Ai, já fica tudo. Brilhando de novo. Vamos lá. Eu faço uma carinha assim, ó. Pra ficar retinho. E eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazendo como se fosse só o contorno mesmo. É isso em cima. Daí eu pego... Só dou umas entradinhas com a... Com o restinho do pincel mesmo. Assim, ó. Exatamente assim. Como é difícil achar contorno de boca nesse tom. Sério. Tô quase fazendo minha própria linha de contorno de boca e batom. Ai, queria tanto comprar os da Kylie. Deve entregar muito, né, gente? Ai, perfeito. Feito isso. Agora eu vou fazer a mesma entradinha que eu fiz em cima e embaixo. É isso. Daí agora eu venho com hidratante labial. Eu uso esse aqui da Nivea. A cor eu acho que é cereja. Deixa eu ver. Não tem aqui, mas eu acho que a cor é cereja. Esse aqui, ó. Bem vermelhinho. E passo aqui. No meio. E agora eu faço movimento pra tudo isso. Fica bem bonito. É isso. Gente, é isso. Eu não acredito que eu tô entregando esse vídeo também. Cada vídeo do YouTube que eu entrego é uma superação, gente. Sério. Ai, é essa make que eu uso. No meu dia a dia. Que vocês gostem. A make que vocês mais comentam pedindo. Como é que eu faço o olho. Como é que eu faço a boca. Como é que eu faço a pele e tudo. A sobrancelha. Eu amei. Eu acho que é uma das maquiagens que eu mais gostei que eu tenha feito nos últimos tempos. Enfim, já se inscreve, curte, comenta. Faço meu sonho de ser uma YouTuber e virar realidade. Vou postar mais vídeo aqui. Esse já é o segundo. Meu, gente. Uma semana assim depois da outra. Tô muito YouTuber. Tô pensando até em passar um dia como eu faço esse cabelo pra vocês. Comenta aqui se vocês querem saber como eu faço meu cabelo. Olha como ele tá lindo. Ai, gente. Sério. Caralho. Eu amo esse cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Ai, eu tô muito feliz que eu entreguei essa maquiagem. E, enfim, é isso. Amo vocês.